Candidata então à presidência da Câmara dos Deputados. Aí tem os outros cargos, a gente vai falando para você depois sobre eles, por enquanto, ouvindo então o Jovair Arantes, PTB Goiás. Bom dia a todos e a todas. Quero nesse momento render minha solidariedade à família da dona Marisa Letícia, esposa do ex-presidente Lula e a todos que são ligados a ela. Senhoras e senhores parlamentares, caros servidores, jornalistas, pessoas que nos assistem. Fiz, esse ano, 22 anos de exercício parlamentar. Foi uma jornada longa e feliz, na qual nunca estive sozinho. Aqui sempre encontrei a lealdade e companheirismo. Eu acredito que tudo na vida tem um porquê e tudo na vida tem a sua hora. Digo isso porque muita gente me pergunta, Jovair, por que você é candidata a presidente da Câmara? Minha resposta é sempre assim, não é porquê, é para que eu sou candidata a presidente da Câmara. É para que esta casa recupere seu prestígio diante da sociedade brasileira. E essa não é uma tarefa fácil. Os institutos de pesquisas mostram que é o pior momento de avaliação da nossa casa desde a redemocratização do Brasil. A população não tem entendido nossa função. O que fazemos aqui? Muitos acreditam que estamos votando matérias que não agradam à sociedade. É verdade. Isso? Eu pergunto aos deputados. Claro que não. Claro que não. É isso que decorre da incompreensão e a falta de defesa dessa instituição. Estou aqui tratando da defesa do parlamento. Estou aqui na máxima representação popular, que é o voto do povo que me elegeu e que elegeu a cada um dos deputados. Numa oportunidade, a presidente do Supremo Federal, ministra Carmen Lúcia, disse que quem desacatar ou agredir um juiz está desacatando a ela, que é presidente do poder. Da mesma forma fez o judiciário, fez o Ministério Público. Aqui também vamos fazer a mesma coisa. Quem atacar um deputado no livre exercício do seu mandato está atacando a instituição e o presidente não vai permitir. Em 2016, votamos matérias polêmicas nessa casa. Todos nós, em algum momento, fomos injustiçados. Quem tinha autoridade para defender a casa se calou. Vamos permitir que isso continue ocorrendo? Não! O presidente da casa tem a obrigação de fazer essa defesa. Eu tenho coragem para dizer, atacou um deputado, mexeu com a Câmara, mexeu comigo. Não vamos admitir isso, mexeu com a instituição. Quem me conhece sabe que sou um homem de palavra. Sempre defendi o parlamento nas horas mais difíceis. Nunca joguei para a plateia para ganhar simpatias em detrimento da altivez da Câmara dos Deputados. A Câmara não pode ter vergonha de vir a público se defender e a defender os seus membros. A Câmara precisa mostrar à sociedade que aqui se trabalha. E muito não pode continuar sendo tratada como um puxadinho do executivo ou do judiciário. Ou de quem quer que seja. Este é o mais importante poder da República. Temos que resgatar nossa instituição. Cabe a nós ter coragem. Desafios estão aí para serem enfrentados. Coragem para mostrar que somos necessários à democracia. Que é aqui que representamos as demandas da população brasileira. Depois que lançamos nossa candidatura, fomos pelo Brasil afora. Em todos os 27 estados brasileiros e capitais. Encontrei deputados e deputadas, governadores, vereadores, prefeitos. E a caravana nos deu uma oportunidade única para expor nossas ideias. Para ouvir nossos colegas e incorporar suas sugestões. Chegamos a uma lista de oito medidas importantes que trarei imediatamente para serem executadas nessa Casa. Vamos falar um pouco sobre elas. Número um. Vamos criar comissão de alto nível interna para imediatamente modernizar o nosso regimento. As regras que regem hoje o funcionamento da Casa são antigas. Precisam ser mudadas, adaptadas ao modelo de 28, 26, 28 partidos que funcionam permanentemente aqui. Número dois. Vamos pautar a PEC número cinco. Que estabelece condições iguais para os poderes no Brasil. Número três. As sessões serão encerradas 21 horas impreterivelmente. E simplesmente ignorando que a Câmara precisa ter previsibilidade, precisa de mostrar para a sociedade o que aqui está acontecendo. Aqui não é uma boate para funcionar à noite. Nós não temos que concorrer com quem trabalha à noite. O nosso trabalho é de dia. É importante dizer que o esforço que o presidente precisa fazer é para mostrar a Câmara e os deputados com absoluta sintonia com o povo. Número quatro. Deixa eu molhar a palavra. Número quatro. É preciso estabelecer um rodízio rigoroso na distribuição das relatorias e presidências das comissões. Dando protagonismo aos deputados dos mais variados cantos do Brasil. Tem deputado que passa aqui que não relata sequer uma medida. Tem deputado que passa por aqui e não aprova um só projeto de sua autoria. Isso vai acabar. Número cinco. Vamos reservar as sessões das manhãs de quinta-feira para votação de matéria dos senhores deputados. Será lei. Criarei. Número seis. Criarei um comitê permanente de defesa parlamentar. A maioria das instituições tem mecanismos de defesa, de proteção dos seus interesses. A Câmara não tem. A Câmara não se defende. Não vamos permitir ataques a parlamentares. Volto a repetir. No livre exercício do seu mandato. É necessário respeitar o mandato popular. E isso faremos. Não sou daqueles que abandonam feridos pelo caminho. Nós temos que recolhê-los e tratar os nossos feridos. Em guerra. É assim. E nós estamos com a guerra contra a democracia aí fora. E nós precisamos de enfrentar. Número sete. Vamos criar estratégias de comunicação em defesa da casa. Só a Câmara se encolhe quando é atacada. A instituição mais democrática da República deve ser protegida e preservada. Número oito. Vamos adaptar a torre do anexo 1 para gabinetes de deputados. Como já fez o Senado. Nossos colegas não podem ficar apertados nos seus gabinetes, tendo espaço como aquele que pode ser usado. A nobreza do gesto do Dr. Ulisses Guimarães, saudoso, um dos maiores homens que teve essa república, foi importante e tem que servir de exemplo dessa casa. Ulisses Guimarães aprovou a Constituição e estava terminando o primeiro bienio. Ele foi ovacionado desse plenário pedindo que ele ficasse, que ele continuasse no próximo mandato. Ele se recusou, agradeceu e disse, a Constituição cidadã não pode ser rasgada e eu sou guardião dela. Vamos para a votação e escolheu o novo líder. Submineto o meu nome à apreciação dos senhores e peço o seu voto. Com a humildade de quem sempre trabalhou para merecer sua confiança, agradeço a Deus, Todo-Poderoso, que me deu a tranquilidade para trabalhar e para me inserir entre os importantes projetos que essa casa sempre teve. Estou aqui certo de que com a ajuda dele, do nosso Deus, vamos avançar juntos. E o único voto secreto que sobrou para essa casa, repito, o último voto secreto que sobrou para essa casa é o voto para presidente do poder. Peço a sua análise, peço a sua apreciação e o meu compromisso com vocês era para resolver a fazer com que a sociedade lá fora possa observar que essa Câmara é necessária. Hoje, eles estão nos olhando com a cara feia. Não pode. Nós temos que ter um compromisso aqui, todos juntos, de resolver esse problema. E só faremos se eu tiver o voto secreto que vocês vão fazer nessa gabine daqui a pouco. Peço a vocês esse voto de confiança e deixo aqui o meu compromisso de respeito e, acima de tudo, de respeitar a Constituição da República Federativa do Brasil. Muito obrigado.